Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é a Rick Fazeres E sejam muito bem-vindos Aqui a mais um fantástico episódio De Uncharted 3 Nós conseguimos sair da Baía dos Piratas E estamos aqui a bordo Nada mais, nada menos Do barco do Ramses Olha o nosso Drake Ele ia subir para o barco Eu nem reparei que ele estava dentro de água Pois é, maldinha, terminou a chisel party E nós voltamos à normalidade no canal E vamos continuar aqui com a série de Uncharted E é precisamente isso que eu vou perceber O que é que há aqui para fazer Ok, não há ninguém até agora Que lá te acham essas malucas? Ok, Sully, eu vou ao caminho Pois, o nosso Sully está preso pelo Ramses E é precisamente isso Está ali qualquer coisa a brilhar Ah, um tesouro Bora, vamos continuar, amiguinhos Deixem-me só baixar um bocadito o som Isso Está feito E vamos à procura Nada mais, nada menos Do nosso Sully Ok Até agora nada O que é isto? A sério? Mas o barco está tudo a cair? Ok, ok, ok Não há aqui ninguém Até agora ainda não há ninguém Está por ser o que é que se passa E para onde é que é para ir? Temos que chegar ao Converse E onde é que é o Converse, Nate? Nunca mais encontramos a porra do Converse What? Olha mais um tesouro Onde é que é o Converse? Será que temos que ir para este barco Há de lado de fora? Eu não acredito, mas Deixa eu ver Eu acho que é, malta É isso mesmo Olha, olha, olha Tu estás doido, Alfazes-te Oh my God Então, meu O gajo salta isto O que? Sobe, sobe Mas que isto caia Isto vai cair, malta Oh my God Isto vai cair Isto vai cair Sobe, Nate Rápido Isso E agora? Não olhes para baixo Não olhes para baixo Pois, numa altura desta não convém E consegues segurar aí bem Uou, uou, uou Já cá estamos em cima Agora eu pergunto Põe onde é que será para cima? Mais? Estou a dar aqui uma volta muito rápida Para ver se temos para aqui Algum inimigo Não, aqui não há E do outro lado Também acho que não E nada brilha no chão Para podermos apanhar Pois é, amiguinhos Já senti a saudades De fazer o Outro Foram 4 dias Infernais Xl Party Acho que vale a pena explicar O que é que é Porque todos vocês já sabem O Rick teve 4 dias A lançar vídeos diretamente Da Mel Xl Party O maior e melhor evento De videojogos A nível nacional Bora Vamos passar aqui Para o lado direito Não sei se era para a esquerda Mas olha Vamos para a direita Olha, olha, olha Isto é bug Só pode Oh my God Tem um bocadinho de bugs Isto é o Charter 3 Anda lá, Nate A sério A cena macabra Ora Será que eu vou conseguir agora? Oh, está um giro Está um giro, malto Já viram? Eu vou insistir mais uma vez Ok Completamente ridículo Mas ok, pronto Não interessa Não interessa Faz conta que a gente Não viu nada E não nos apercebemos nada Bom Temos aqui portas Não dá para entrar Vamos tentar perceber Pô, onde é que é a saída disto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toma, tio Toma, tio Toma, tio Mas tu pensas Levas alguma coisa daqui Ok, melhor Este gajo é tolo, não é? Vou levar a arma dele Não sei se é melhor ou pior que a minha Mas olha, leva dele Ok, não há ninguém aqui Pô, onde é que é? Está aqui, não é? Estranho Olha Estranhíssimo Não há nenhuma porta de entrada Nós vivemos aqui pelo meio Será para a onda? Vinha aqui um inimigo Para nós derrotarmos Ah, o que é isto? Foi um bug Olha ali em cima Ali em cima Ok, vamos subir Vamos tentar apanhá-lo por trás Para ver se ele Se eu conseguimos apanhar por trás Ah, já está Já está Bebocas Vale a pena Uma granadazinha Quando é que é a continuação? Oh, meu Deus Vamos andar aqui no meio destes contentores Isto vai correr tão mal Vai correr tão mal Vamos ver Ui Há capas Pô, Rick Nice Ok Vou continuar aqui com este pistolão Aqui Deixa cá ver se alguém Até agora nada Uou Ok São dois Olha, olha, olha O que é que está a passar? Estás tudo aqui em cima de mim Ih, não acredito Caiu-vos mesmo aqui no meio Ah, se vai o silêncio É Claro, se vai o silêncio Toma lá disto Tombou Menino Tu também tombas Sabes disto, nem Calma, não tens de largá-las assim à toa Só estás a gastar balas Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha O que é isto? Oh, meu Deus Anda Anda cá Olha, olha Está aqui um zéopet Sabe aqui, meu Muito mais barba fazes-te Aqui vamos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Isto vai cair tudo Isto vai cair tudo Onde é que ele está? Ah, pá, aqui um Olha, arrebentaram Encontrei o quê? Está mas é calado Encontrei a treta Mas o que é isso? Oh, meu Deus O que é isto? Oh, meu Deus Eu sou um mundo Ah, sai daqui, malandro Ok, menos um Está ali outro Não me viu, ouviu? Ah, maravilhoso Tombou Mas pensas que levas ao motor Olha, agora é água deste lado esquerdo Oh, meu Deus Isto vai ao fundo Este parque Certezinho absoluto Olha, está ali um zézé dos grandes Agora que tu já te entalaste Oh, rico E onde é que aquilo veio? Não sei De onde é que aquilo veio Mas vai ser difícil Matar-te Olha O gajo nem sofre Oh, não O que? Olha, olha, olha Então, zé Caralho A sério? Ah, mas esses caixa nem sofre Ah, meu Deus Eu testo Oh, 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 oou Calma Oh, meu Deus Ah, meu Deus Toma lá disto. Toma lá disto. Três. Granadinhas. Gostas ou não? Pois então. Não sabes? Então anda cá agora. Agora sem proteção. Olha o problema do lado do homem Zé. Olha, olha. Mas ele nem deixa. Nem deixa. Pirit, pirit, pirit. Mas não vai correr. Oh my god. A sério Zé. Então mas não tinha-lhe três granadas. Precisava de mais. Eles viste? Ya. Onde é que eles estão? Morreram? Ui, aí está ele. Calma, calma, calma Zé. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sabes? Ele sempre a encher de tiros. Não é rico? Pois. Estás quase a morrer outra vez. Oh my god. Isto vai ser difícil malto. Acho que entretanto já ficámos sem granadas. Pois pois ficámos. Eu não sei quando é que eu devo de atacar sinceramente. Não faço ideia. As granadas já foram à vida. Há bocado tinha três que consegui-lhe tirar para menos parte da armadura. Não gosto. Mas isto vai ser super difícil. Como é que eu me vou safar destes Zé. Mas como é que eu me vou livrar destes Zé. Sai daí Zé. Tu. Sai. 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 Sai daí Zé. É só armas da trade woods. É continuar atrás de mim. Oh bolas. Vá cá. A apanhar isto. Isto. Ok. Toma lá. Uma surpresa. Gostas ou não? Baixo de ti. Vê lá as costas. Aham. Não tenho mais. Oh my god. A sério. Zé. O que é que estava ali que rebentou? Não vou ter que fazer isto outra vez. Eu não acredito. Não acredito. Isto não. Eu não acredito. Isto não. Eu não acredito nestes. É. Não vale a pena isto para cima de Deus. Isto é super isso. Tira-te. Anda. Bom. Vou ter que eliminar com... Vou ter que andar a fugir e esperar que os outros Zé droppem granadas. Que eu vou utilizar estas granadas para o matar. Mas eu entretanto tenho duas granadasinhas. Posso utilizar estas. Ataque. Ataque. Calma. Ele está muito nervoso. Viride viride. Viride Riquiça. O gajo é lento. Calma mais uma. Vai lá as costas. Calma. Pois. Ele já está a passar a ser um escudo. Já viram? É um escudo. Eu tenho que lhe tirar um escudo. E estes Zé vão dropando umas granadas Uma está aqui, outra estava ali Olha, 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 passei arma para mim, brutal Este é brutal, o ganhinho Está daqui tu, meu, o que é que queres, tu, melhor Então anda cá agora, a ver se consegues Anda, anda cá, Zé Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, meu Anda cá, já desististe, já desististe Fraco Olha, uma RPK Não serve para rede treta, com bonecos que ficam longe para caraças Mas ok, mas eu vou levar, por cima ou não, olha E vai fazer jeito para estes Zé Pira, 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 pira Venham cá, meu Olha a água aqui, oh my god A água só atrapalha também, em vez de ajudar Onde é que está o outro? Havia mais um, ou não? Onde é que está o outro? Está aqui, anda cá Isso, isso, melhor Pensa as brincas aqui, ok Bora, 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 bora Mexe, 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 ainda mais gás, ou não? Ui, granadas, explosão E sniper agora Ou esta arma é fiche Ficou um bocado lente, mas é fiche a arma Micro lança coisas, lança cucumelos, oh my god, isso, acredita que eu consigo apanhar tudo, olha, desapareceu-me já, a machine gun, olha a machine gun desapareceu, o dropaio no chão desapareceu ou não, olha pois desapareceu, a sério, vamos seguir vá, tem que estar a sair daqui, não sei para onde, para aqui, aha, vamos seguir daqui, abre a porta, isso, o sol se calhar está lá dentro, anda, isso, olha mais a ação da vela ali cá, sério, levem o prisioneiro para o porão, levem o prisioneiro para o porão, oh my god, obrigado pela dica, Ramsés, obrigado pela dica, Ramsés, agora temos que ir até ao porão, vamos lá ver esta piscina aqui, foi-me dada uma dica, que era o Marco, Polo, olha, Marco, Polo, não, Marco, sim, oh my god, deixa-me lá pelo Marco, Marco, Polo, isso já existia no, nas séries de charters anteriores, mas ok, mas é direito ao nosso objetivo, até ao porão, wow, vamos ter aqui a ação da boa, malta, não? Raios, ok, vamos fazer isto em silencio, como é que se faz isto em silencio? Anda, agarro, 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 zé, merda, agarro, meu, que estupidez, meu, oh pá, que jogabilidade, oh, Nate, não me leves a mal, mas és muito fraquinho, zé, na jogabilidade, oh, oh, isso, mais, venham mais, quero é mais, venham, olha, 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 está lá o outro zé, porque é que eu não trouxe o lança, o lança caguetes, meu, porque é que eu não lanço o lança caguetes, olha, estou entalado, oh my god, onde é que eu me fui meter, zé, estavas tão bem, que aquilo, meu, estavas tão bem, que aquilo, é sério, onde é que está o outro zé, estava aqui um zé, não está? Oh, meu Deus, vou ver atrás de mim, pois foram as paredes todas, ainda por cima, as balas atravessam tudo, Olha, olha, são vários, oh, meu, onde é que a casa é, onde é que tu, olha, olha, onde é que tu vais, mas tu és louco ou fazes-te, és louco ou fazes-te, olha, olha, mas sai, olha, olha o outro, olha, olha o outro, agora já estás a tirar a granada sozinho, sou o maior eu, então não sabes? Oh my god, porque é que eu não trouxe aquele lança caguetes que eu tinha lá em cima, que eu tivesse que inventar, Rick, talvez tão bem que aquilo, meu, pia, são dois ainda por cima, isto, como é que mato este gajo, não? Três, acho que são três ainda por cima, olha agora, Morre, 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 olha agora, ai, olha, não consegui escapar o suco, sai, 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 olha, olha, se te larga, maluco, olha, 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 oh my god, vou morrer e bem, mas é que é já, sai, meu, não te agarras as coisas, parece que tem escola, que treta, é um bocadinho fraca a jogabilidade deste Uncharted 3, mesmo, eles, era tão fluida nos outros, tem que matar estes Zez, meu, antes de matar eles, olha, morre, meu, para isso tens de lhe acertar, não é, Rick? Oh my god, é, tens a mira em cima dele, mas não vale a pena acertar-se, é isso? Oh my god, oh my god, isso vai correr tão mal, vai correr tão mal, vai correr tão mal, vai correr tão mal, supostamente tenho que lhe arremassar as guardadas que ele está a mandar, é, de volta, oh, vocês devem pensar que isto é fácil de fazer, deixa-me lá ver que arma é esta aqui, ah, sniper tal, isto não vale grande coisa, não vale grande coisa isto, pois, então se falhares a tal, é que não vale mesmo nada, oh, Rick, tal, olha, sacaste um bocado a máscara, achou, não? Deixa-me ver, deixa-me ver, como é que ele foi? Olha, já fui, a cidade para me dar logo abaixo, velho, toma, 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 olha, olha, está-se a caixar, olha, caixou-se, caixou-se, o que é que ela está para tal? Bem fixe, onde é que eles estão mais, mais armas, mais armas, aqui está, eu não vou deixar levar isto fácil, digo-me já, honra, morre, isso, isso, morre, vamos lá ver aqui, balas só, ui ui ui, tem que limpar estes as guardas alvo que a sa estado de aparcar, isto, non, morre, isso, morres ou não morres, claro que morres, estou a pensar que vai fazer alguma coisa daqui ou não, oh vamos lá ir lá em cima, olha, olha, vai-te lixar meu, tá復活a à acertar com o quê, zê? Oh, bolas. Oh, bolas. São boas, meu. Sai daí, Nate. Ai, Zez, a sério, meu. Isto é gajo por todo lado. Mas recupera a vida, Zez. Eu não acredito nisto. Isto é doido. Isto é doido. Morre, meu. Morre. Oh, Deus. Isto é doido. Isto é doido. Se as gajo me acertam, já fui. Pois. Ai, meu Deus. Os gajos deviam por todo lado. Bom, vamos tentar passar isto outra vez. Precisava de eliminar logo os snipers. Isto era a primeira coisa que estava a fazer. Pois. Mas eu estou a levar com esses Zez aqui pelo meio, ainda por cima. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Errei, rico, rico. É um bocado desesperante. Eles exageraram no jogo. Já me tinham dito, por acaso, nos comentários, que ia ter muita ação neste jogo, e acho que é um bocadinho exagerado, na minha opinião. Exageraram um bocadinho aqui na ação. Olha, bomba, vem um tiro só, e estou a fugir, a sério? Se eu me conseguir refundir ali no meio, consigo escapar a eles, e é precisamente isso que eu vou fazer. Vou tentar escapar a eles, meter-me ali no meio e depois matar um. Pira-te, pira rico, isso, pira-te, isso. Agora quero-vos ver vir cá. Agora vai-me aparecer um ali, certamente. Pronto, este já apareceu. Está aqui outro. Vai, mata! 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 Ok, o que é que falta? Está aqui outro. Oh meu deus, já acaba de faltar a vez de zero, a sério? A sério? Não te agarres aos cantos, meu! Que raiva! O que é que este jogo me está a meter, zero? O que é que temos aqui? Caçula, não sei se isto é para alguma coisa, mas vamos experimentar. Pelo menos neste Zeno, hein? Deixa ver. Ah! Tive-te a carapaça, é isso? Oh! Estou bem acertares dele, não é? Toma! Anda! Carrega isso! Toma! Este já foi, tu! Toma! Olha, olha, olha! Também acertou em mim cheio, maluco! Espera bem que ele não me acerta aqui! Vai, recupera! Anda, Nate! Tão lento tu és! Toma! Apagou! Olha, 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 olha! Isto é caçadeira contra caçadeira! Olha, está certo! Está certo! Está! Está certo! Estou tratando de ficarmos sem balas outra vez! Vai, dispara daí, ou longe! Morre! 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 Estava de estima! Vou acabar com as balas! Estava de esperar para ti! Já foste! Bom! Acho que já conseguimos passar esta fase, malta! Já só falta o outro Z lá de cima, acho eu! O que estava a fazer, mira! Está cá para cima! Está aqui! Olha o que! Estava faltando a ver isto agora mesmo no fim da uma cenaipada! Era lindo mesmo! Para eu aziar mesmo, 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 mesmo! Olha, olha! Mãe! Sai daqui dos! Toma! Ah, pá! Não estou conseguindo escapar os socos agora! Tira isso! Empurra para trás! Está feio! Ah pá! Mas quem é que está a disparar para mim? Tu pá! Pirata da treta descalço! Pá! Vou-te matar! Acabar contigo ao chute! Toma! 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 Será que já acabaram ou não? Ou ainda há mais? Eu gostaria que já tivessem acabado! Não faz muito sentido haver mais! Mas ok! São piratas que nunca mais acabam! Deixa ver! Já está! Está! Está tudo! E agora a saída é pronto! Que barulho é este? Uou! Está um bocado impressionante! Será por aqui não? Não! Não acredito que seja! Será por onde? Pelas portas laterais? Deixa eu ver! Também não são! Não! É que se vai para o porão Zéz! Para aqui também não é! Ok! Para aqui! Aham! Será? Não! Também não me parece que seja! Também não me parece que seja! Será para aqui? Também não é! Onde é que será a continuação? Pergunto meu! Vocês dizem! Rick! Normalmente a continuação! Ou as ladders! Ou depois é que seja rara! São amarelas! Mas aqui é tudo amarelo! Isto parece que é tudo feito em talhador! Onde é que será Zéz? Será que o jogo me vai dar uma dica? Não! Era engraçado! Não temos o dia todo! Para estar à espera que o jogo desliga! Para onde é que é para ir! Será para onde Zéz? Oh my god! Que raiva de teste quando isto acontece! Querem fazer um jogo! Olha! Ainda está lá mais um Zé! Olha! Por isso é que o jogo não acabava! Meu! Morro! Vai cair! Isto que eu gosto! Ah não! Acredito bem mais! Vem! Se calhar vem! É que o som ainda não acabou! Pois vem! Está aqui outro! Não! Vem-me na boca! Seu cão! Vem mais! Ih! Os cães não param de vir! Onde é que está mais? Ah! Sério! Vamos para ali para onde Zéz? Encontrem-no! Encontrem-no! Estão a ouvir vozes? Eu estou a ouvir vozes e não os vejo! Ah! Estão aqui! Oh! Oh! Mas eles não param de vir por aqui! Pala! Pala! Merda! Gostas ou não? Tu! Toma! Vem-me para a boca Zé! Aguenta! Não chora! Não há mais não! Ah! Pois há! Eles estão constantemente a vir meu! Não param de vir! Tu! Gostas não! Tu vai assim olha! Ops! Toma lá disso! 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 Eu gostaria era que isto acabasse malta de vir! Será? Bom! Pelo menos já não temos som! Acho que já acabou! Ok! Vamos continuar! Tentar perceber para onde é que é! Para ali para trás não é provavelmente! Mas eu acho que vamos ficar por aqui! Já chegámos ao tempo limite do nosso episódiozinho 2! O Rick não está com grande tempo para gravar episódios de Uncharted! E vai ficar para o próximo episódio! Amiguinhos! Já sabem! Conto com o vosso apoio! Avaliça! Like e favorito! Partilhem nas vossas redes sociais! Porque ajuda imenso a divulgar o trabalho do Rick! E dá aquele apoio! Zão! 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 Que todos nós youtubers precisamos! Com vocês é Rick Fazeres! Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau!